Eita, lá vem ela, ó. Não é que ela é bonita, a bicha é presença, ó. Todo dia ela passa nesse mesmo lugar aqui. E ela é bonita demais, ó. Uma mulher daquela ali, ó. Eu cuidava dela que nem cuida de um bebê, ó. Mas quer saber de uma coisa? Hoje eu vou falar com ela. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou falar com ela hoje. Ei, moça, será que eu posso te fazer uma pergunta? Claro, moço. Pode perguntar o que você quer saber. Ah, é assim, moça, ó. A pergunta que eu quero te fazer é porque eu vejo todo dia você passando aqui no mesmo horário, entendeu? Fazendo caminhada. Eu não sei. Aí você é uma mulher muito bonita, né? E daí você faz o meu tipo, né? E eu sou solteiro, tô precisando de uma companhia, né? E aí você faz o meu tipo. O que você acha aí? Você não me dá uma chance não pra mim ter alguma coisa contigo, namoro? Até mesmo um relacionamento sério? Não sei. O que você acha? Ah, entendi. Você quer uma chance comigo. Então pode ser assim. A gente pode se dar uma chance, se conhecer melhor, como você disse, né? Eu sou separada. Eu me separei recentemente do meu marido e eu vivo sozinha também. E eu gostei muito do seu perfil. Você parece ser uma pessoa muito legal. Então é bom a gente se conhecer. Eu vou gostar de conhecer você. Eu sabia. Eu sabia que você ia dizer sim. E você é uma mulher muito bonita. A gente vai dar muito certo, entendeu? E eu espero que a gente saia bastante, se diverte, dá uma volta, viaja, faz muitas coisas junto, né? Nossa, você caiu como uma luva na minha vida. Eu sei que você não me conhece bem e a gente tá aqui pra se conhecer melhor, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso te falar antes, né? Porque você não me conhece, né? Eu te conheço. Mas eu acredito que o que eu vou te falar não vai atrapalhar em nada o nosso relacionamento. Pois então pronto, moça. A gente vai dar super certo mesmo. E nada vai fazer com que a gente dê errado, entendeu? Porque pelo visto você é uma mulher muito gente boa, entendeu? Deu bacana. E na hora que a gente sair daqui, ó, a gente já pode ir no meu carro, já lá pra tua casa, entendeu? E aí a gente já pode ficar lá, né? E vai dar tudo certo. E eu tenho certeza que nada vai fazer com que a gente dê errado. Perfeito. Tá ótimo. Pra mim, a gente pode ir agora mesmo lá pra casa. Era um homem desse jeito mesmo, no teu perfil que eu tava procurando, que fosse compreensível. Mas vamos ao seguinte, né? Eu falei que eu tinha uma coisa pra te contar, eu vou te contar agora. Vem, minha filha. Vem aqui. Oi, mãe. Olha, esse vai ser o seu novo pai, tá bom? E quando a gente sair daqui, a gente já vai lá pra minha casa. Mas antes, minha filha, a gente vai passar lá no mercado e comprar teu material escolar, tá bom? Ah, é aquele material caro, né? O caderno inteligente. Isso, perfeito, minha filha. E também tem mais. A gente vai passar no supermercado, aproveita, já compra o leite do seu irmãozinho, né? Que de dois anos. E a gente também tem o de sete anos, que aí a gente precisa passar na escola lá, já matricula ele, né, minha filha? Que ele precisa, né? É verdade, verdade. Isso. Aí, a gente, eu não preciso nem me preocupar também com a pensão de vocês, né? Porque agora eu já encontrei esse homem aqui que vai pagar a pensão pra vocês, né? Vai sustentar a gente. E eu trabalhando e você trabalhando, a gente vai ser muito feliz, né, minha filha? É, eu já gostei já do meu novo pai. Ah, e também tem mais. Eu também tô grávida, tô suspeitando que eu tô de quatro meses, né? Eu ia procurar o pai, né, minha filha, que a gente tava procurando o pai. Só que aí, né, agora eu não preciso mais preocupar com isso, não, porque agora tem você. E pai, é o que cria, né? Você vai cuidar dessa, vai cuidar dos dois que eu também tenho. E dessa aqui é gêmeo ainda, viu? Não, não. Faz o seguinte, faz o seguinte. Amanhã, entendeu? Amanhã a gente conversa. Me dá só um tempo, me dá até amanhã esse tempo aí, que eu vou me estruturar bacaninha, vou me ajeitar lá, e amanhã no mesmo horário aqui a gente se encontra, tá? E eu vou indo embora agora, não se preocupa não, a gente vai dar certo, entendeu? Amanhã eu venho aqui, eu vou buscar esse carro aqui até amanhã também, eu venho buscar depois esse carro aqui, entendeu? Mas não se preocupa não, vai dar certo, vai dar certo. Eu lembro que ele tava faltando água no radiador, é isso mesmo, eu vou buscar água lá, aí depois eu venho aqui e venho buscar. Não se preocupa não, vai dar certo. Eu vou ali rapidinho, tá? Não se preocupa não, tá? Volta aqui, volta aqui! Esse daí mãe, esse daí nunca mais ele volta aqui. É, talvez não volte mesmo, e ele acreditou, né minha filha, pra você ver, que quando as coisas apertam, os homens saem logo do que ele tem responsabilidade, sendo que eu tenho só você de filho, nem tô grávida de gêmeo, nem tenho outros filhos, mas ele nem quis saber, saiu logo correndo. Meu Deus do céu, esses homens mesmo. Mas mãe, por que a senhora disse isso tudo pra ele? Diz que tava grávida de gêmeo, e disse que tinha mais três filhas, a senhora inventou essa história toda pra quê? Ah, minha filha, é porque eu queria fazer esse teste com ele, ó, já faz há muito tempo, porque eu sempre passava aqui, e via ele me olhando assim, né, mas ele nunca teve a atitude de falar comigo. Então eu disse pra ele isso, pra ver se ele também tava interessado em mim mesmo, entendeu? essas coisas, mas não é não. E ele dá disso pra mim, que queria um relacionamento sério. O tipo desse homem aí, ó, sai correndo, não quer responsabilidade com ninguém. Você viu? Esse daí, ó, não volta nunca mais. Verdade, mãe. E por que você não faz esse teste com os outros homens que a senhora encontrar, até eles dizerem, um deles dizer, eu aceito você com todos os seus filhos, e aceito toda a responsabilidade que você tiver? Eita, minha filha, boa ideia. É isso mesmo que eu vou fazer. Se um deles quiser ter um relacionamento sério comigo, eles vão aceitar vocês. É isso mesmo, minha filha inteligente. Agora eu vou pra casa. Vou, 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 vou.